Vou botar aqui pra vocês uma novidade, a minha galinha algodão, tá chocando o ovo da gança. Olha o tamanho desse ovo. Ela é uma galinha pequena, só coloquei um ovo embaixo dela. Tem o ovo aqui de outra galinha, que são meus sedosos, vou mostrar aqui pra vocês, atualizar, porque faz tempo que eu não atualizo os bichos. Aqui as minhas burguesas, tô esperando que tire burguesa dessa vez, ainda não consegui tirar pra burguesinha. Aqui o paizão, futuro pai, né? Futuro pai, aqui, elas estão agora por conta do gavião, estão comendo. Que confusão é essa, hein? Estão brigando. Pompom, pomponzinha, asa branca, ceicília, aqui, estão comendo a ração já, galo d'água, gente, faz uma régua. Os ganchos estão no outro lado com medo, passar aqui nos panos. Olha como é que estão as minhas lindas, roseirinhas, atualizar aqui também as codornas, estão aqui os pintinhos. Pompom, pompom velha, briscando o filho dela, já tirou o choco, né? Ela já tirou o choco. Ei, menina! Ih, capuchinha, minha capuchinha, aqui. E os pombo, olha! Olha! Aqui, o asa, e a zinha, e a zinha é uma risca, que é lindo, que a mãe quer bem. É isso, gente, aqui, atualizar pra vocês. Pitoco, o pitoco é o garo, é frisado, pitoco. Pitocinho. Tchau, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!